Olha gente, que lindeza que ficou essa salada de batata feita com maionese caseira, feita com a própria gema, do próprio ovo, que também tá na salada de batata. Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso Carol, tá querida? E hoje menina, eu vim fazer uma salada de batata. Ai, salada de batata, um clássico aí da... não sei da onde, mas é um clássico antigo, receita antiga gente. Coloquei até aqui, um bom colar de pérolas, um bom brinquinho, um bom avental, que eu tô me sentindo uma dona de casa chique, vai fazer agora uma salada de batatas. E eu nunca tinha feito essa receita, até que a minha namorada recentemente falou assim, faz uma salada de batata pra nós? Aí ela passou a receitinha, falou, ah, faz assim, assim, assado, eu falei, menina, que interessante, vou fazer. E aí eu fiz, aí ficou uma delícia, aí eu falei, ai, vou passar no canal, que gostoso. É gostosinho pra ter na geladeira pronta já, pra quando você for servir aquele seu bom arroz e feijão, já bota a salada de batatas do lado. E para fazer essa maravilhosa salada de batatas, você vai precisar de batatas. Aí você vai fazer a quantidade de batata que a senhora sentiu de fazer. Ovos, tô fazendo quatro ovos. E o ovo, a gente vai usar tanto a clara cozidinha pra salada, quanto a gema. A gente vai fazer uma maionesezinha de gema pra fazer o molho da salada. E isso eu achei muito, nossa, foi isso que eu fiquei com vontade de fazer essa receita, porque eu fiquei, menina, que delícia. Além disso, você vai precisar de um limão, salsinha e esse temperinho que a senhora quiser também, entendeu? Uma mostardinha, azeite, sal, aquela coisa. Então eu já comecei colocando ali água pra ferver. Tem uma água tanto pra cozinhar as batatas, quanto uma água igual pra cozinhar os ovos. E vocês podem ver também que eu quando tô meio abatida, porque eu peguei covid, gente. Peguei covid, positivei pra covid, tem uma semana, ainda não deu uma semana. Tô com sintomas leves, mas um dos sintomas que eu ando tendo é um cansaço, assim, um abatimento. Então eu tô assim, firme igual paçoca, sabe? Que você aperta muito, desmancha tudo. A minha mãe falou também que é firme igual o prego na areia. Tô nessa situação de firmeza. Confusão mental um pouquinho de leve, fiquei um pouco lerda, me senti meio lerda, sei lá. Ai, muito ruim, tô isolada, tô batida, tô tentando repousar, mas a vida não para. Mas então vamos, vamos a essa maravilhosa receita de salada de batata. Aí já tô aqui com a minha água fervendo, vou pôr as batatas inteirinhas mesmo. Que é pra ela cozinhar e ficar ainda mais firminha, sabe? Não absorver tanta água. E aí a dica que eu te dou, minha senhora, já cozinha essa batata de antemão. Já deixa ela cozida, porque vai facilitar a vida depois. O ideal era eu já ter cozinhado essas batatas antes, porque eu coloquei aqui a água pra ferver. Mas o ideal é as batatas, elas estarem mais frias. Então você cozinhar, 4 de manhã, bota a batata pra cozinhar, entendeu? Aí depois quando ela estiver firminha, espetando o garfo macia, mas ainda não tão cozida. Deixa ela esfriando, daí na hora que você fazer a receita, você já faz com a batata mais geladinha. Cozida, mas ainda firminha, entendeu? Esse é um truque bom que eu esqueci no dia de hoje. É, mas tudo bem, vai ficar bom. Momentos depois. Ó, já tirei as batatolas, que já tá cozida, ficou 20 minutinhos ali cozinhando, interona. E aí agora já vou ferver a aguinha pra botar os ovos pra cozinhar. 8 minutinhos pra ficar com a geladura, tá, minha senhora? Podia ter descascado antes? Podia, mas eu acredito que descascando depois de cozida, ela absorve menos água, entendeu? Mas aí, voz da minha cabeça, né, minha senhora? Você ouve aí as vozes da sua cabeça e faz do jeito que você preferir. Só não pode estar muito mole, não. E o ovinho da gente já tá cozido, já passaram uns 8 minutos. Descascar aquele ovo! Os ovinhos já vou pôr na água, que eu descasquei a batata. A hidráulica da casa dela também tá com problema, ó. Dá um joinha no vídeo, querida. Aperta o botãozinho aí pra mim, menina. Vamos lá ver se eu consigo descascar o ovo com mais destreza. Porque teve uma vez, gente, eu descasquei o ovo muito pessimamente mal. Aí me deram a dica de quebrar a casquinha inteira antes de descascar. E olha como sai realmente muito mais fácil. Nossa, é outra vida. Sensação sensacional. Gratispação mil graus, ó. Maravilha, eu vim com o zinho dela, gente. Acho que o botão chique, agora dá pra ver melhor nesse quadramento. Enquanto eu vim descascar aqui meus ovos, eu vim lembrar, minhas senhorinhas. Olha, eu vim falar assim, na hipocrisia, porque eu não estava usando. Eu já tinha parado de usar máscara, assim, quando parou de ser obrigatório. Eu logo arranquei a máscara também, porque eu também não gosto. Só que, peguei o hype do vídeo. A gente tem momentos que a gente pode não usar máscara. Mas se a gente tá com algum sintominha. Ai, eu tô com o nariz entupido. Ai, eu não sei, eu tô com uma tossinha estranha. Usa máscara, preserva os outros. É um cuidado que a gente tem com as outras pessoas, esse negócio de usar máscara, sabe? Até, além de cuidar da gente. Porque é até comprovado que só a TFF2 realmente impede o vírus de entrar. Mas você usar uma máscara, se você tá com algum sintoma, você cobrir a sua boca, você impede que seus perdigotos, que é o cuspinho voem na cara do povo. Contamine alguém, que caso você não tenha feito teste, caso você, sabe, tá com sintominha ali, vai, não sei, tá de boa. E é uma prática que eu acho que a gente deveria usar pra além do Covid. Na Ásia, as pessoas usam máscara. Quando elas têm um resfriadinho, uma gripinha, elas colocam máscara em respeito às outras. E é pros outros não pegarem a mesma coisa que ela tem. E aí eu acho que a gente podia fazer isso na prática. Ai, sei lá, eu não acho. Ó, então eu tenho todas as minhas batatas descascadinhas aqui. E aí eu vou picar elas cozidinhas, firme. E aí eu vou cortar elas em pedaços, assim, ó. Aí você imagina na sua cabeça uma salada de batata. E aí você vai cortar o tamanho do pedaço que você acha que é o pedaço da salada de batata, entendeu? Eu constato que ela tá na consistência adequada. Batatinha cozida, é um negócio gostoso, né? Hum! Agora eu vou pegar o ovo, vou cortar ele na metadinha. E eu vou pegar um potinho, aonde eu vou tirar a gema no potinho, tá vendo? Esse vai ficar só com a clara. E a gema cai inteirinha aqui num potinho. Com essa gema a gente vai fazer a maionese. Um minuto de silêncio pra apreciação dessa geminha, gente. E isso daqui com essas quatro geminhas se reserva. Aí pica a clara do ovo e bota a clara picadinha na salada de batata. E agora essas belíssimas gemas, eu vou fazer uma maionesezinha de gema. Primeiro eu coloco azeite. Capricha aí no azeite. Pelo menos umas três colheres de sopa de azeite. Vou colocar sal, pitadora boa de sal, porque tá tudo sem sal. E eu vim com um garfinho amassando essas geminhas e transformando elas num creminho. Agora eu vou colocar suco de um limão inteiro. E aí mexe de novo aqui a maionesezinha delas. Vou colocar mais azeite pra ficar mais maionezile. Você vê que o azeite vai emulsionando nesse creme de gema com limão. E vai criando mesmo uma maionese. Eu acho que dá pra pomar meio limão aqui, hein? Então ao todo, um limão e meio. Talvez eu coloque até mais. E pra dar um saborzinho, um toque especial, refrescante, eu vou colocar dill. Dill é essa ervinha aqui. Ela não é tão fácil de achar e ela não é tão barata, mas ela dura uma vida, gente. Porque você só precisa usar um pouquinho pra dar muito sabor. Então se você achar pra comprar, compra. Lava e seca bem direitinho, congela. Que dura um tempão, congelada. Você só usa um tantinho, pra você ter noção. Eu vou usar esse tantinho aqui de dill. E é mais do que o suficiente pra ficar com bastante bolo de dill. Olha, se bobear, deve ter uns bons quase 5 meses aqui já. Então tá durando. Ó, vou pegar o ramen de dill e picar bem picadinho. Nossa, sobe um cheiro de refrescância. É, assim, incrível. Dill é um negócio muito saboroso mesmo. Tá vendo? Não precisa de muito. Já dá um super sabor. Pra finalizar, vou dar um golinho de nada de mostarda de jom. Sobrou aqui, ó, um pedacinho de alho da brusqueta que eu fiz hoje de manhã. Vou ralar aqui e pôr aqui também. Ó, chega a dar nem um dente de alho. Meio dentinho de alho cru. Pior que um molho mais maravilhoso. Maionese de gema. Que coisa mais linda, gente. Olha isso daqui. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. É de graça e uma delícia. E é como se não bastasse todo esse sabor. Eu vou colocar salsinha e um pouquinho de cebolinha. Picadinho. E agora temos nossas batatas. O ovo. A clara do ovo. Picadinha. Salsinha bastante. Salsinha. E agora eu vou colocar a maioá de gelas delas. Gente, olha a cor que ficou isso. Porque a gema tava bem laranjinha. E aí mistura tudo com cuidado pra não desbilotar as batatas. Olha que lindeza, gente. Que está essa salada de batata. Meu Deus do céu. Vou só dar uma acertadinha no sal. Porque a batata tava bem sem sal. Olha, gente. Que lindeza que ficou essa salada de batata. Feita com maionese caseira. Feita com a própria gema do próprio ovo. Que também tá na salada de batata. Que coisa mais linda. Um grande clássico pra gente degustar. Eis a nossa salada de batata, gente. Que coisa mais maravilhosa isso aqui. Que receitinha gostosa. Eu gosto de fazer maionese com as gemas. Ah, que delícia. E agora eu vou provar pra falar que tá bom. Mas antes, eu só vou lembrar. Que eu não sou vegana, gente. Nunca fui. Sempre fiz questão de falar isso aqui no canal. Mas sempre me perguntam quando eu faço alguma receita. Que vai coisa de origem animal. No caso, foi bastante ovo. Não sou vegana, tá, gente. Eu só realmente reduzi o meu consumo diário de carne. De produtos de origem animal. Mas ultimamente, nos últimos tempos. Eu até dei uma voltada a consumir. Principalmente queijo, lácteos e ovos. Assim, eu ando consumindo mais. E voltei a comprar também um pouquinho de carne aqui pra minha casa. Que agora tô morando com mais uma pessoa. Com minha companheira maravilhosa. Que ela gosta, ela aprecia. Eu também gosto. E é isso, gente. Alimentação é uma coisa... Pode fluir também, sabe? A gente muda. E tá tudo bem a alimentação da gente mudar. Desde que a gente saiba o que a gente tá fazendo. Por que a gente tá fazendo as coisas que a gente tá fazendo. Sigo fazendo, vez ou outra, minhas receitas veganas. Mas vou trazer... Vou voltar a trazer um pouquinho mais de coisa sem ser vegano também. Faz parte da minha alimentação também, tá? Então, dito isso, vou provar agora pra ver se tá bom. Tá muito bom. Batata. Já é bom sozinha. Agora você faz uma... Pega uma batata. Faz uma maionese. Essa maionese maravilhosa de gema. Muito limão, então bem acidinha. Com dill, então assim... Trouxe esse frescor. Bastante azeite. As gemas que dá aquela... Né? Que ela traz aquela gordura que envolve tudo. Perfeita. Perfeita. Salsinha pra trazer mais frescor. O ovinho que traz aquela textura diferente, gostosa também. Uma receita muito clássica. Gostinho de churrasco de ideias antigas aqui. Gente, tá tão bom. Que eu vou até chamar a Juliana, que foi quem me deu a ideia pra fazer essa receita, pra provar. Venha, minha senhora. Venha. Oi, queridas. Tá amarelinho, né? É que a gema tava bem amarelinha. Algo caipira. Ai, que gostoso. Nossa. Vamos ver. Essa prececa da minha mãe. Hum, mostarda. Porque... Nossa, muito. Bem limãozuda. Bem limãozuda. Perfeita. Gostoso? Provado? Hum, muito. Então é isso, minha senhora. Faz sucesso aí com a sua queridíssima esposa. Faz sucesso com a família. Com uma emoção de domingo. Com uma emoção de domingo, gostoso. Consegui parar de comer. É isso, gente. Então eu espero que você tenha gostado dessa receita. Que você faça aí na sua casa, viu, minha senhora? Deixa aí nos comentários como é que você faz a sua salada de batata aqui. Isso eu quero muito saber. Tá bom? E é isso. Um beijo, querida. Foi. Tô muito gostoso, bem. Tá, um beijo é muito gostoso.